Dá tempo, meu diretor. Recado ao telespectador. Rapidinho, dá tempo. Coloca lá. Boa tarde, Nico. Hoje o almoço é especial. Ah, é? Meu amor, Cláudio, veio do Rio de Janeiro e está completando mais um ano de vida. Manda pra ele um abraço. Estamos ligadinhos nesse programa que é nota mil. Esse é o meu amor. A Valéria tá mandando. Cláudio, você não tem ideia do tanto que essa mulher chora todo dia mandando mensagem aqui. Quando você não tá aqui, ela manda mensagem chorosa. Nico, do leme ao pontal, eu não consigo mais ficar sem o Cláudio. Por favor, coloca ele aí no Balan Geral. O tempo todo, o tempo todo. Hoje ele tá aí, junto com ela. Parabéns pelo seu aniversário. Que bom que você está aqui, né? É, junto aí do seu amor. Obrigado, viu, Valéria. Um beijo pro Cláudio aí. Boa tarde, Nico. Aqui estamos mais uma vez. E voltem sempre, Rosiane. Sempre. Felizes por ter você nos proporcionando o melhor jornal da tarde. Eu agradeço demais. Eu agradeço o carinho de vocês. Você é mais que mil. Ah, é? Você é um milhão. Viu? Viu? Pessoas como você é difícil de encontrar. Aqui é a Rosiane, Geraldo e Rita. Somos do Santa Terezinha. Um forte abraço. Nico, manda um abraço pra nós. Não perdemos seu programa. Estamos sempre ligadinhos. Fica com Deus você e toda essa equipe maravilhosa. Rosiane, beijo pra você, pra toda a família, com o Geraldo, pra Dona Rita. Tamo junto. Obrigado pelo carinho, tá? Não me abandona, não. Próxima. Olá, Nico. Venho em pedido da minha mãe, Fátima, pois ela deseja a esse lindo e maravilhoso neto dela, o Kyler, que faz 13 anos hoje, muitos anos de vida e saúde. E como titia, deseja o mesmo. Deus abençoe seus caminhos. Parabéns ao nosso primogênito. Tá ele aí, o Kyler, 13 aninhos. Um beijo pra você, a titia, a Natália e também pra mamãe, a vovó dele, a Fátima. Obrigado pelo carinho de vocês e parabéns a ele.